O final do ano chegou e com ele muitas festas. E surge a dúvida, como fazer uma decoração de mesa chique para receber os amigos? Hoje vamos mostrar algumas dicas para você fazer bonito nesse Natal. O Natal está chegando e todo mundo quer receber bem. E a mesa é o lugar onde a família se reúne. Por isso hoje eu convidei a arquiteta Tatiana Coutinho para dar algumas dicas. Tatiana, qual foi a inspiração? Gisela, eu na verdade quis me inspirar na família mesmo. E quis pegar uma louça antiga, uma louça de família, de tradição. E não pensei muito nas cores, na verdade, numa cor específica do Natal no vermelho. E quis pegar uma louça que tinha uma memória, tinha uma história. E essa louça, no caso, tinha tons de rosa. E toda a decoração ficou nessa gama de cores. Agora, quais são os elementos principais para montar uma mesa de Natal? A gente fez uma montagem de uma mesa tradicional, onde a gente montou o jogo americano, o suplá, os pratos, servindo todo mundo na mesa. A gente buscou, assim, no Natal, como é um momento de festa, um momento de muita luz. Então, a vela entra muito bem, as flores para dar uma alegria, os pinheiros, as frutas. Então, assim, toda a comida mesmo é muito bonita nessa época, né? Então, a gente tem as cerejas, os figos, as nozes. Então, isso tudo faz parte da decoração também. E a família que é muito grande, não cabe todo mundo na mesa. Qual a dica que você dá? Eu acho que tem que ter a mesa de apoio. Então, assim, além da mesa principal, se você não quiser servir tudo na mesa principal, você pode ter uma mesa de apoio, que vão estar todas as comidas, e também os pratos, e talheres, e guardanapos. E aí, a pessoa pega e vai se servindo. Você colocou três taças em cores diferentes. Por quê? É, a gente pode seguir, tanto usar a mesma taça, todas de uma cor só. Aqui, eu quis brincar um pouco com essas cores. Então, às vezes, você não tem todo o jogo de uma cor. Então, era esse aproveitamento mesmo. Então, eu quis usar o rosa, que está presente na cor do prato, nas flores, o verde das folhas, e o vinho tinto, que é na taça maior, que normalmente as pessoas gostam dessa taça maior mesmo, e que ela não precisa, ela é tradicional. Então, assim, foi por uma opção mesmo de mostrar que você pode aproveitar o que você, às vezes, tem em casa, e pode compor isso, e fica super bacana. E o brilho do Natal está bem presente na mesa, né? É verdade. E, assim, como o brilho, a luz, tem essa tonalidade mais dourada, a gente botou uns elementos dourados. Então, o suplá em volta dele é todo dourado. E não necessariamente você tem que ter o talher dourado. Então, o talher é prata, mas se você tiver o talher em ouro, por exemplo, você pode usar o talher dourado. Então, a gente buscou o elemento dourado como um brilho mesmo do Natal, como essa luz. E aí, ele foi surgindo em várias peças que compõem a mesa. Tatiana, obrigada pelas dicas. Eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar nessa mesa. Obrigada a você, Gisela, e quero desejar a todos um Feliz Natal. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem um quadro Notícias Privilégios. Você não pode perder, eu volto já. E aí E aí E aí